O governo de São Paulo vai ter que explicar ao Conselho Nacional de Justiça por que ainda mantém pessoas que deveriam estar no sistema prisional em delegacias. O pedido foi feito pelo próprio CNJ, que fez no ano passado um mutirão carcerário no Estado e detectou que havia cerca de 6 mil presos nas delegacias de São Paulo. O CNJ quer saber por que o governo do Estado não cumpriu o compromisso feito no ano passado de zerar até agosto o contingente de presos nas delegacias. Na semana passada, membros do Conselho Nacional de Justiça flagraram presos provisórios, condenados e cumpridores de medidas de segurança em delegacias de Santos, Guarujá e São Paulo. Os delegados ouvidos pelos magistrados do CNJ atribuíram à situação a falta de vagas em unidades do sistema carcerário. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a Polícia Civil desconhece o relatório do CNJ, que já não foi notificada a respeito.